e são 11 horas e 46 minutos bom dia para você e bom dia a todos que está sempre conosco aqui no canal metro linha 1 e obrigado sempre pela sua companhia hoje é 23 de fevereiro de 2023 nós estamos aqui no bairro da calçada e hoje vamos mostrar para vocês que você colaborador como anda as obras de implantação do VLT monotrilho elevado depois de dois anos que os trens do subúrbio foram desativados vamos levantar voo e ver como estão as obras nos dias de hoje já estamos levantando voo aqui do estacionamento do supermercado açaí por questão de segurança e vamos mostrar para vocês que você colaborador como andam as obras de implantação do VLT monotrilho elevado a secretária de desenvolvimento urbano do estado da Bahia CEDU Jusmari Oliveira em entrevista ao Bahia Notícias garantiu que a parte que comanda está dando prioridade para a retomada das obras do VLT do subúrbio modal que irá interligar a região portuário de Salvador a estação acesso norte e a ilha de São João em Simões Filho agora em 2023 de acordo com a secretária em conversa com o Bahia Notícia nessa quinta-feira dia 23 de fevereiro o atraso na construção das linhas é reflexo das dificuldades encontradas pelo estado dado ao tempo difícil e atípico no entanto salientou a titular dentro de poucos dias haverá uma atualização sobre o andamento do projeto de implantação do monotrilho elevado já estamos trabalhando dia e noite vice-secretária dando ênfase para outras intervenções no IRIVI da população em outras regiões metropolitanas do estado e agora agora curta aí as imagens da região portuária de Salvador e das horas da parada calçada do VLT monotrilho elevado e aí galera nos acompanhe nesse voo do drone do Metrolinha 1 e aí 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 estamos nos aproximando da subestação da subestação da parada calçada eu vou dizer que o drone mais um pouquinho para mostrar para você as imagens que vocês estão vendo aí da a subestação da subestação da subestação da subestação da subestação da parada calçada que está totalmente pronta e concluída e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.